Saudações, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso fechamento, ao último dia da nossa jornada da prosperidade. Eu tô muito feliz de estar finalizando aqui com chave de ouro essa semana que foi muito produtiva, tenho certeza. Foi muito profícua pra todos nós que tivemos a oportunidade de falar sobre um tema muitíssimo importante que é educação financeira. Então a gente começou lá na segunda-feira conversando com o padre Christian Shankar, depois a gente teve a oportunidade de falar com o Capitão Jogaribe sobre educação financeira. Na quarta-feira conversamos com o Maltan, o coach militar, sobre empreendedorismo digital. Ontem falamos com o Alex Faria, do Aprova PM, falamos aí sobre algumas coisas, algumas pegadinhas, algumas armadilhas que os servidores públicos, principalmente os militares, eles caem nessa questão financeira com relação ao empréstimo e tudo mais. E hoje, pra finalizar com chave de ouro, a gente vai ter a honra, a oportunidade de conversar com um cara que eu admiro muito, um cara, pô, muito gente boa, que é o Tenente Coimbra. Se você não conhece, você vai ter a oportunidade hoje de conhecer um cara super gente boa, que serviu ao Exército Brasileiro, tem uma história muito bacana, vai compartilhar com vocês e hoje é deputado estadual lá no estado de São Paulo. Então, o Coimbra já tá chegando por aqui, já tá pra gente começar e a galera já vai chegando aí, tá? E vamos começar o nosso bate-papo. Um abração pra todos vocês. Fala Coimbra, boa tarde, tudo bem? Tá meio embaçado, tá me ouvindo aí? Tá meio embaçado a minha câmera? Não, tô te ouvindo, cara, tá tudo bem, graças a Deus. Tá tranquilo? Tranquilo, cara, tudo bem com você? Tudo certo. Tranquilo não muito, né? Tamo trabalhando, mesmo no recesso a gente não parou. Peço desculpas que não tive nem tempo de ir pra casa pegar o fone, mas eu acho que tá bem audível, né? Pô, tá sim, cara, tá muito massa. Então, muito obrigado por estar dispondo aí de um pedaço aí da sua semana pra participar com a gente. Um tema muito importante, né, Coimbra, que é a educação financeira. Vou perguntar um pouco sobre as suas experiências quando você tava lá na ativa, se você via muito isso. Então, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, tá bom? Não, eu que agradeço. Tiago, sempre um grande parceiro, um grande empreendedor, foi um grande militar. E eu que tenho a honra de poder passar um pouco da minha vivência e das minhas perspectivas também. Nessa iniciativa sua, que foi muito bacana, eu acompanhei algumas outras lives, alguns trechos. Então, já adianto e parabenizo por essa iniciativa. Legal. Coimbra, eu queria te pedir, cara, como bons militares, né, pra começar se apresentando, né? Certamente tem algumas pessoas aqui que ainda não te conhecem, né? Que de repente me seguem, ainda não te seguiam. Então, ó, indico 100% aí que vocês sigam também lá o Tenente Coimbra. Mas se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco da tua passagem pelo Exército Brasileiro, o que é que você faz hoje. Então, ó, quem não conhece aqui, ó, Tenente Coimbra, né, hoje como deputado estadual, mas sou oriundo das Forças Armadas. Entrei em 2010 pelo Núcleo de Preparações Oficiais da Reserva de São Vicente, então sou um oficial temporário. Tive a oportunidade de servir por quase esses nove anos em quatro unidades, em Osasto. Servi, voltei em São Vicente, né, onde eu fui formado. Servi em Caçapava e tive a oportunidade também de servir no segundo Bavex, onde eu tive, durante três anos, comandei o SAR, que é o Resgate Aérea, uma unidade bem singular da nossa força, né, com diversos cursos de capacitação, estágios, enfim, que muito me levou a aperfeiçoar dentro da carreira e me fez conhecer muita gente, né, e muitas missões e operações, tendo em vista que é um batalhão que faz um apoio no setor bem amplo. E em 2018 eu ainda estava dentro da força, quando me despertou o interesse de me lançar em candidato ainda naquele ano. Saí em junho, né, passei mais específico em 26 de junho e me candidatei, né, com a eleição em outubro e graças a Deus obtive êxito. Eu sou oriundo aqui do estado de São Paulo, mais específico da Baixada Santista, né, então... Mas por conta da carreira a gente acaba correndo o estado, da mesma forma que muitos militares acabam correndo o Brasil todo e até outros países, mas isso é inerente à profissão e hoje a gente faz essa atuação dentro da Assembleia Legislativa como deputado estadual. Minhas principais bandeiras são a defesa da própria força, né, onde a gente tem um trabalho muito grande pela implementação das escolas cívico-militares aqui no estado e também pela defesa dos nossos tiros de guerra, né, que são vinculados à nossa força, mas também são de responsabilidade no espaço. Legal, e você falou aí dos tiros de guerra, né, lá em Caruaru, né, na cidade de onde eu sou oriundo, de onde eu nasci, fui criado, tem um tiro de guerra, né, e eu não tive a oportunidade de servir lá, né, eu precisei vestibular, fui pra faculdade, depois eu larguei a faculdade, fui estudar pra SPSEX e tudo mais, quem conhece a minha história sabe mais ou menos como que foi o traçado aí. Só que o padre Christian Shankar, né, que a gente teve a oportunidade de conversar com ele na segunda, e também o Maltama, né, que é meu grande parceiro aí, meu sócio, que a gente conversou na quarta-feira, os dois serviram em tiro de guerra, né, acho até que o padre Christian Shankar, pouca gente que acompanha ele sabe, né, mas certamente é uma bandeira muito massa e que leva o Exército Brasileiro pra lugares aí onde os grandes batalhões não chegam, né. Não, sem sobra de dúvidas, e pra quem tá nos assistindo e não sabe, o tiro de guerra, ele serve sem remuneração, né, então o militar que ele atua no tiro de guerra, ele não ganha um real, muito pelo contrário, por conta da atividade militar, ele muitas vezes gasta do próprio bolso, às vezes coisas que faltam dentro da própria casa, ele tem que tirar pra comprar uma graxa pro futuro, pra cortar o cabelo no padrão, pra um fardamento estar no padrão, então são verdadeiros heróis que ajudam muito, em inúmeras partes dentro da Prefeitura, ajudam muito nas cestas básicas, em algumas campanhas pontuais dentro da Prefeitura, e é uma grande iniciação pra quem quer iniciar na carreira militar, ter a perspectiva, uma pincelada de como é dentro de um quartel pra prestar um concurso, e fico muito feliz, dentro do Estado de São Paulo, são 75 tiros de guerra, são mais 5.400 atiradores que servem todo ano, então, maior do que, até que algumas brigadas, a gente tem uma brigada de tiro de guerra aqui no Estado de São Paulo, que merecem sim ser valorizados, e é por isso que eu tenho essa atuação, e a briga, entre aspas, a luta no governo federal, pra que a gente consiga a remuneração pra esses atiradores. Legal, e com certeza, né, Coimbra, assim, trazendo um pouco o papo pra o nosso tema, né, de educação financeira, ontem, né, eu conversei com o Alex Faria, que aí também no Estado de São Paulo, ele é, inclusive, ele foi policial militar por cerca de 12 anos, aí no Estado de São Paulo, né, e hoje ele empreende, principalmente através da educação, do setor educacional, e a gente tava conversando sobre problemas que os militares passam, né, por muitas vezes não saber lidar muito bem com o seu dinheiro, né, então eu falei pra ele, né, que eu via muito soldado pegando empréstimo, fazendo besteira, eu, inclusive, não sabia lidar muito bem com o dinheiro, na academia, depois que me formei, peguei empréstimo, comprei carro, caro, fiz bem, um monte de besteira até conseguir aprender, né, com o meu dinheiro. Você também via esse tipo de comportamento nos militares, nos seus subordinados, de repente você, nos outros tenentes temporários, você também via esse tipo de comportamento de pessoas que, de repente, tinham um bom ganho, mas não sabiam lidar com o dinheiro? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, em todas as classes, em todas as categorias, enfim, seja de carreira ou temporária, seja qualquer posto de graduação, a gente via diversos militares que não tinham essa preocupação, né, e alguns, infelizmente, acabam saindo, ou saem atualmente da força com praticamente uma mão na frente e outra atrás, né, esquece principalmente o militar temporário, que ele tem uma data limite dentro da força, né, que ele precisa, assim, fazer uma especialização, que ele precisa, assim, guardar um dinheiro, empreender em algum projeto que ele dê retorno, porque anualmente o contrato é renovado, então, para você que está nos assistindo e não sabe, o contrato de um militar temporário, ele é renovado todo ano, né, todo ano ele engaja, reengaja, ou é renovado o contrato no caso dos oficiais temporários. Então, ele tem que ter essa preocupação e tem que, sim, ter esse backup financeiro. E isso é uma das coisas que é muito infundida. Eu, por exemplo, eu aprendi e sempre guardei três salários meus no banco, né, que seria a minha emergência. Então, eu sempre tive três salários guardados, tirando, logicamente, as minhas, os meus investimentos. Esse eram investimentos que rodavam baixo, mas eu conseguiria ter um resgate imediato, sem qualquer tipo de preocupação. Mas tinha, não é porque eu era tenente que ganhava bem que eu conseguia fazer isso. Muitos soldados faziam isso. Mas, por sua vez, também muitos soldados se endividavam de todas as formas possíveis. Desde gastar tudo na balada, na saca, a, infelizmente, por imaternidade, fazer um, dois, três filhos e perder metade do salário em PJ, né, que é inevitável. Clócio, tem que pagar a ficção? Clócio, ninguém está falando isso. Mas, não tem um planejamento nem da própria vida pessoal, né, e aí isso se reflete indiscutivelmente dentro da vida financeira. Então, a gente acaba vendo, eu tenho certeza que você viu muitas situações dessas e no quartel isso é recorrente. E, com certeza, isso, né, Coimbra, é uma coisa que afeta o militar, afeta qualquer pessoa em todas as áreas da vida dela, né? Então, quando a pessoa está endividada ou ela está com pouco dinheiro ou então ela está sem ter condições, o cara, às vezes, recebe um bom salário, mas não tem condição de comprar o básico para dentro de casa. Isso afeta a pessoa, inclusive, dentro do quartel, na vida pessoal, isso afeta a pessoa de diversas formas, né? Você observava isso também? Eu lembro que tinham muitos soldados que falavam comigo, que estavam com esse tipo de problema em casa. E o padre Christian Shankar, ele até falou que o padre, as pessoas, às vezes, observam o padre como um psicólogo gratuito, né? Você não paga. E o tenente, ele é mais ou menos um psicólogo gratuito também, né? Porque o soldado, ele leva todo tipo de problema para a gente. O que a galera levava para você? Quais os principais problemas quando você via o pessoal passando? Acho que, principalmente, quando eu servi em Caçapava, que é uma cidade mais do interior, onde a realidade é um pouco diferente, é um pouco mais difícil, a gente via alguns casos, realmente, do soldado viver no quartel, ser laranjeira, como a gente fala dentro do meio militar, para poder ter mais alimento, porque lá, a refeição, ele, como laranjeira, ele tem a ceia, ele tem a janta, ele tem o almoço, ele tem o café, né? E para também não se deslocar tanto e com isso ganhar o dinheiro do passe, enfim. Então, a gente via alguns que têm a dificuldade financeira, mas mesmo assim conseguia pegar e aplicar o seu dinheiro dentro da sua realidade e correr atrás. E, por sua vez, a gente via também alguns que tinham uma condição financeira um pouco melhor, né? Lógico, alguns até com dificuldades, mas um pouco melhor a nível de conseguir, de ter sua casa, etc. Passava por algumas dificuldades pontuais, né? Vinha de bicicleta porque não tinha o dinheiro para comprar uma moto, sonhava para ter uma moto, mas não conseguia pagar parcela. Mas quando você encontrava ele à noite num bar, numa balada, ele estava ali, estava pagando o combo, estava fechando, então ele não tinha disciplina financeira. E isso, automáticamente, se reflete na indisciplina da vida, né? Então, isso acaba sendo semelhante. Não, e é muito legal o que você falou aí com relação a... Isso independe do posto e graduação da pessoa, porque eu lembro uma vez, eu acho que eu era aspirante, no segundo ano de tropa, eu acho, talvez, eu conheci um cabo que ele tinha ido para o Haiti, porque os militares temporários, dependendo do lugar onde ele está servindo, ele também tem a oportunidade de ir para uma missão no exterior, e esse cabo, ele usou esse dinheiro dele, usava o dinheiro que ele guardava, tudo mais, e certa vez, ele me convidou para uma confraternização na casa dele, uma festinha da família dele, e o cara tinha construído do lado da casa dele um condomínio, eu acho que tinha seis, sete apartamentos, todos alugados, ou seja, ele ganhava mais do que eu como tenente do exército daqueles aluguéis. Enquanto isso, eu conheci, eu conheci coronéis que foram para a reserva sem ter uma única casa, sem ter um único apartamento, então isso independe, tem pessoas, o cara é juiz, o cara é promotor, o cara é auditor, e o cara não tem um bom controle financeiro, e às vezes o cara ganha muito menos e consegue ser controlado e ter uma vida muito mais saudável. Eu dou um exemplo, tem batalhão, aliás, tem um batalhão específico quando o paciente tinha um cabo que ele fazia operação de day trade, então estava estourando, estava curso e tal, etc, por quê? porque ele tinha a visão e conseguiu conciliar dentro da sua função. e tem oficial temporário que foi embora com três quilos para criar, sem faculdade, sem curso técnico, e hoje está fazendo subempregos, correndo atrás da bola, enquanto teve oito anos para se preparar, não estou falando de alguém que foi embora num estado de dedo, que o contrato não foi renovado, acabou fechando a vaga, estou falando de alguém que cumpriu todo o seu tempo militar e mesmo assim não se preparou. eu tenho uma frase que uma vez eu escutei de um major que eu levo como frase de vida, aliás, estou aqui no meu gabinete em Santos, no meu gabinete em São Paulo, eu mandei fazer um quadro dessa frase, que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. O salário desse cabo é o mesmo do outro cabo que está gastando tudo na balada, o salário do tenente que está saindo com uma mão na frente e outra atrás é o mesmo do tenente, que nem no meu caso, eu fiz graduação, pós-graduação, me elegi, graças a Deus, mas eu saí com mais de três propostas de emprego pingando para mim. Por quê? Porque me preparei para tal, mas isso é inerente da pessoa, é aquilo que a gente fala, é disciplina de cada uma, porque o mercado, quando você sai, não quer saber se você foi escalador militar, se você foi para o Pantanal, se você foi para o Haiti, se você foi para a Missão na Amarela e quer saber se você tem inglês, se você tem faculdade, se você tem curso técnico, qual é o seu currículo, qual é a sua preparação, a não ser que você queira ir para uma área específica de segurança, não, eu quero ser segurança privada, aí alguns cursos inerentes à área militar logicamente vão fazer a diferença, alguns, o que vai adiantar você ser um escalador militar para ser um segurança privado, nada, então é saber dosar também até que ponto dentro da força você tem que trabalhar bem constantemente, mas você quer morder a jaula e quebrar os dentes ou você quer focar na vida lá fora, então tem, de cada um escolhe o seu caminho, quem quer faz. Tem que ter essa visão de longo prazo, principalmente o militar temporário, ele tem que ter a ciência de que ele é temporário, muito legal você trazer isso à tona. E você falou lá atrás, no começo da nossa live, inclusive queria lembrar para o pessoal que as outras lives que a gente fez, elas estão aqui salvas no meu feed, se você quiser assistir, se você de repente não viu, a gente começou aqui a nossa jornada da prosperidade na última segunda-feira e estamos encerrando hoje com o Tenente Coimbra. E na semana que vem eu vou colocar lá no meu canal no YouTube todas as lives, caso você queira acompanhar por lá também. E aí você tinha falado lá atrás, Coimbra, sobre a sua a sua luta e a sua briga com as suas bandeiras. Você falou dos tiros de guerra e tudo mais. E falando um pouco dessa parte de empreendedorismo, porque você como parlamentar, você não atua somente, não participa da construção de leis somente nas suas bandeiras. Você participa de construções de leis relativas à saúde, relativas à economia, relativas a diversos temas da sociedade. E quando a gente fala de empreendedorismo, o que você acha, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel dos nossos políticos, o que deveria ser feito ou poderia estar sendo feito melhor para melhorar o ambiente de negócios do nosso país, para facilitar a vida do empreendedor no nosso país? Primeiro, a parte burocrática. Inevitavelmente, para você abrir ou fechar uma empresa, que também tem uma burocracia tremenda, hoje você não sabe aonde começa com a quantidade de papéis que você precisa. Algumas fiscalizações também que não são inerentes, acabam sendo superdimensionadas e com isso prejudicam o próprio empreendedor. Então, a gente está vendo, inclusive, nesse momento. eu acho que o principal, eu não falo nem em taxas, eu não falo nem na parte de imposto, que sim, são importantes, mas eu acho que nesse primeiro ponto que eu acho que é mais a dificuldade é na parte da burocracia. Segundo, logicamente, a questão da carga tributária brasileira, principalmente, não é à toa que a grande maioria das empresas fecham nos primeiros anos, porque não aguentam, não têm o plano e, em terceiro ponto, a informação. Eu acho que isso é importante saber quantas pessoas, têm a iniciativa de empreender, mas não têm a iniciativa de se preparar, porque se preparar, às vezes, é mais importante que o próprio combate, porque não adianta você combater despreparado. A pessoa, ela entra para o negócio sem saber, às vezes, que é um fluxo de caixa. Ela entra para empreender sem saber fazer um balancete, sem saber fazer a parte contábil da sua própria empresa, colocando coisas básicas aqui que a gente está falando, colocando, às vezes, dinheiro do próprio bolso, de outra fonte de renda para custear a empresa e isso se perde o dinheiro da empresa para apagar suas contas pessoais e não sabe quanto a empresa está tirando, não sabe se a empresa está dando lucro, se a empresa está dando prejuízo. Isso pode ser loucura para muitos que estão nos assistindo, mas é a realidade de diversos, diversos estabelecimentos. Eu falo com propriedade, eu sou filho de comerciante, o comércio do meu pai, eu sou formado, acabei não falando, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em política estratégica e eu vim de família de comerciantes. É um comércio que deu certo por mais de 30 anos, mas na época que eu estava cursando a faculdade e eu comecei a aprender um pouco mais, por mais que estava dando certo por 30 anos, essas coisas estavam erradas dentro do comércio, por conta de falta de conhecimento. Então, a própria mistura de conta pessoal com a conta profissional, eu acho que o Estado tem sim que desburocratizar, tem sim que readequar a tributação, mas tem sim que criar formas das pessoas entenderem como se empreende, não é uma fórmula do bolo, mas o básico para também não se perder no meio do caminho. Eu acho muito legal esse ponto que você citou e a forma como você falou, porque como empreendedor, uma das coisas que eu no começo, bem no comecinho, quando eu estava iniciando mesmo ali que eu comecei a pagar os impostos ali, eu comecei a perceber o tamanho dos impostos e tudo mais, eu meio que ficava meio, eu ficava puto ali, eu falava, pô, eu estou pagando tudo isso, só que com o tempo você desenvolve um pouco mais a sua mentalidade e pensa o seguinte, peraí, isso aqui que eu estou contribuindo para o Estado, beleza, isso aqui vai ser usado de alguma forma, eu estou, quanto mais eu vendo, mais eu pago de imposto, ou seja, se eu estou pagando mais imposto, é porque eu estou vendendo mais, então aos poucos você vai evoluindo a sua mentalidade, agora, o grande problema que eu observo é que nós não vemos um retorno dos impostos que a gente paga, então o problema não é pagar imposto, eu pago x hoje de imposto, daqui a um ano eu quero estar pagando 100x, porque isso vai significar que eu estou vendendo 100 vezes mais, mas o fato é que a gente não vê o retorno dos nossos impostos, então certamente isso passa por ter um Estado mais eficiente e uma coisa que certamente você carrega com você, e eu falo porque eu te acompanho, é a questão do exemplo, nós militares temos que dar o exemplo, você é um cara que está sempre falando isso, batendo nessa tecla, o que você acha que os nossos políticos poderiam fazer, porque a gente vê muitos exemplos negativos na política, muitas pessoas fazendo coisas erradas, o que você acha que deveria ser feito pelos nossos políticos, porque a gente às vezes fala assim, ah, o Estado tem que fazer tal coisa, só que aí a gente observa o político lá, X, que o cara está gastando milhões de reais por ano em besteira das cotas dele, empregando 30 pessoas, 20 pessoas no gabinete dele, o que você pensa sobre esse exemplo que os nossos políticos têm que dar? Primeiro, você pontuou, aliás, uma conversa que eu estava tendo até ontem, a descredibilidade da política, e eu acho que isso é uma das coisas que tem que mudar com bons exemplos, então, primeira coisa, a população precisa acompanhar mais, os canais de acesso à informação, eles estão aí, inclusive, para a cobrança dos próprios políticos, e o político tem que dar um exemplo, eu falo como uma das principais, uma das maiores orgulhas que eu tenho, eu fui um dos deputados que incentivou o projeto de redução do próprio salário nesse momento de pandemia, na verdade, meu projeto era para 50%, muito deputado cheou, a gente reduziu, então, durante essa pandemia, a gente teve uma redução de 30% da parte de salário, é a única assembleia legislativa do Brasil que teve redução do próprio salário, aliás, na história, é isso, reduzimos, até dezembro, tivemos redução de quase, foram sete ou oito meses de salário reduzido durante 30%, isso a gente está falando aí, quase três salários, então, esse é o exemplo, esse é o exemplo, que a população está tendo diminuição do seu poder efetivo de compra, da sua renda, a gente também tem que cortar da própria carne, os salários públicos são altos, então, se lá embaixo está passando dificuldade, a gente tem que passar dificuldade junto, isso é uma das coisas que a gente aprende no quartel, então, esse é o tipo de exemplo, é a gestão do próprio gabinete, então, eu, por exemplo, eu neguei a locação do carro oficial, eu neguei o auxílio moradia, eu neguei o auxílio saúde, a gente faz uma redução dentro do próprio gabinete, então, tudo isso, sem sombra de dúvidas, é muito importante, porque isso fica como exemplo. Sim, isso que você falou, eu acho que é muito importante, cara, eu acho que todos vocês jovens que estão aqui acompanhando a gente aqui, você tem que entender isso aqui, não adianta você passar a sua vida inteira falando assim, ah, política é uma merda, todo político é vagabundo e eu não quero acompanhar essa porra, não adianta, se você não entender que você não precisa se candidatar, você não precisa ser político não, mas você tem que pelo menos saber quem está fazendo um bom trabalho para apoiar essa pessoa de alguma forma, se você não tiver esse mínimo entendimento de pelo menos acompanhar o que está acontecendo, saber, ó, fulaninho está fazendo merda, aquele outro ali está no bom caminho, se você não tiver essa noção, a gente vai continuar levando o nosso país para abismo, tá, então, ah, mas eu não gosto de política, tá, você não precisa gostar de política, você precisa entender que a política é importante, a política é importante para tudo, e se você fecha os olhos, se você fecha os olhos para tudo, ah, eu não quero saber de nada, falou de política, eu não quero, você vai estar dando simplesmente espaço para que aquelas pessoas que querem se aproveitar, elas façam o que elas querem, né, então, isso aí que você falou, Coimbra, é muito, muito importante, eu acho que a gente tem que trazer essa noção para os nossos jovens, principalmente, de que falar sobre política é importante, porque reflete em tudo, né? Não, assim, sombra de dúvidas, sombra de dúvidas, é o que eu falo, aliás, em várias discussões políticas que as pessoas, ah, não gosto de política, não quero saber, falou que você gostando ou não, você querendo ou não, você vai ser comandado ou você vai ser governado, melhor falando, por um político, se você conhecer o mínimo, você vai ter o mínimo do discernimento para poder pelo menos cobrar e para poder pelo menos escolher, mas infelizmente a gente sabe que dentro da realidade muitas pessoas não acompanham, votam por N situações, por, enfim, compra de voto, indicações e não tem o próprio discernimento, e são essas pessoas que às vezes são as primeiras a se reclamarem, mas não tem a parte de preparação, deixa eu entender um pouco o que está acontecendo para poder cobrar, crítica generalizada é fácil, a crítica generalizada ela existe com os políticos, ela existe com os militares, ela existe com os policiais, mas não pode existir, a crítica tem que ser pontual e específica, porque aí sim você começa a ter resultado e resolução de problemas. sim, e você tocou num ponto também muito legal, que inclusive eu venho lendo alguns artigos e estudando nos últimos tempos que eu tenho me interessado, que é a questão da nossa educação, e eu puxo aqui um tema que é a defasagem do nosso sistema educacional, porque, por exemplo, esse tipo de tema que a gente está falando aqui, esse tipo de assunto que a gente está falando aqui, seja a educação financeira, seja a importância prática da política, isso não é tratado na escola, isso não é tratado no ensino básico, no ensino médio, e você como um cara que está sempre levantando bandeiras relacionadas à educação, o que você pensa sobre isso, da importância de, de repente, no longo prazo, isso não é uma coisa que a gente vai mudar em dois, três, cinco, dez anos, é uma coisa que vai mudar em décadas, mas o que você pensa sobre as coisas que tem que mudar no nosso sistema educacional? O nosso jovem passa 15 anos estudando regra gramatical, briófita, pterdófita, inequação do segundo grau, e aí ele sai sem conseguir ler, ele sai sem saber o que é um poder legislativo, um poder judiciário, um poder executivo, ele sai sem saber o que é uma reserva de emergência, ele sai sem saber porra nenhuma. O que você pensa sobre isso, cara? Não, exatamente, sai analfabeto funcional, sabe ler e escrever, mas não sabe entender o que ele está lendo ou o que ele está escrevendo. A reeducação da educação precisa ser muito ampla. Hoje a gente tem um modelo que eu luto bastante que são as escolas civil militares, mas não é esse modelo que vai salvar a educação. A educação não precisa às vezes de um modelo só que vai salvar. Hoje a gente passa por diversas escolas, colégios que não tem giz, o professor tem que comprar o seu giz. É absurdo, mas é o básico que tem que ter e não tem. Escolas onde o professor precisa pedir licença para o traficante para lecionar. Escolas onde o quadro negro está quebrado, nem o quadro negro tem o professor. Ele precisa falar. Então, assim, a estruturação do ensino precisa ser feita de forma muito ampla, sem sombra de dúvidas. Não adianta falar assim, não vamos só reestruturar a parte cívica e a parte de conhecimento básico, teórico de vida, porque está faltando isso. Não, não, não estou falando isso. Eu acho que sim, a gente tem que sim reestruturar. Mas dentro das escolas, hoje, muitas vezes falta o básico. Falta o básico do básico. E, sim, a gente precisa mudar a cultura e, enfim, o próprio plano e ensinar para as pessoas a conviverem a melhor sociedade dentro da escola, aprenderem o básico dentro da escola, noções básicas de direito, para ela saber seus próprios direitos, noções básicas de política, para ela poder criticar e poder também cobrar os seus próprios direitos, noções de civismo. As pessoas, elas saem da escola hoje sem saber os símbolos nacionais, sem saber cantar o hino, sem saber tomar uma posição de respeito para a bandeira. Não estou falando de sentido ou prestar contínuo. Não, é olhar a bandeira, parar quando a bandeira está sendo assistida. isso, quando a gente viaja ou vê filmes, enfim, do exterior, é o que é feito lá fora. Então, isso tudo que passa pela escola e você contou muito bem, faz a gente não ter uma sensação de pertencimento, gatilho mental de pertencimento. E quando a gente não sente pertencente a alguma coisa, a gente não liga para essa coisa. Eu acho que isso passa por tudo. A gente precisa entender essas poucas coisas para ter um sentimento de pertencimento com a nação. Quem passa pelo quartel tem um sentimento de pertencimento. Ele gosta da bandeira, ele trata a bandeira com zelo, porque ele entende que ali simboliza o Brasil. E a gente vê pessoas que não tiveram a oportunidade de passar pelo quartel, que não tiveram essas lições de vida, enfim, essas experiências, esses aprendizados, melhor falando. Às vezes a gente critica até como é que você não respeita uma bandeira, mas a cultura que acabou levando, às vezes... Ela não aprendeu aquilo, né? A vulnerabilidade ela não aprendeu, você não tem como criticar quem de repente teve uma formação diferente de você de vida. Então, você colocando isso dentro de uma grada escolar que passa pela formação, lógico, acadêmica, do básico, do português, do inglês, etc., mas também, principalmente, ter, nem que sejam matérias extracurriculares, mas matérias de vida, de civismo, de formação básica de economia, de conceitos políticos, eu considero ideal. Acabei me estendendo nessa resposta, mas é uma coisa que é muito sensível. Coimbra, mas assim, cara, tem algumas coisas que a gente conversa que elas são meio que óbvias. Tipo, isso aqui que a gente está conversando é óbvio. Qualquer pessoa minimamente racional, ela entende que a gente precisa mudar a nossa educação, ela entende que a gente precisa fazer um monte de coisa. E é uma pergunta que a gente faz como cidadão mesmo. Por que que as coisas não andam como deveriam? Lógico, você está aí no estado de São Paulo, mas certamente você tem uma visão, você tem contatos lá em Brasília e tudo mais. Por que que as coisas não andam, cara, dentro do nosso Congresso? Porque parece muito óbvio que as coisas têm que mudar, mas por que que elas não mudam? Cara, não tem fórmula do bolo, assim, um motivo específico. Vou falar até da educação. Então, um professor que não tem giz, ele tem que notificar o professor, que notifica o diretor escolar, que notifica o coordenador regional, que notifica a secretaria, que passa para, faz o pedido de compra de giz, que passa para o contrato de licitação, que aí demora três meses, abre a licitação, quem ganha, quem não ganha, ganha um cara, uma empresa que às vezes é de fora, a quantidade de giz que ele ia entregar, a empresa não quis, ela acabou entrando no pregão só por entrar, aí não chega o giz, então, assim, a parte burocrática é muita, a parte de corrupção é muita, então, só isso já prejudica a grande maioria. Aí a gente vê a parte específica dos professores, então, remuneração baixa, mas por quê? Porque você tem um escalonamento do plano de carreira horrível, professores que saem, que incorporam outros salários, então, a gente tem hoje, tratando a educação e falando bem de forma séria e direta, a gente tem hoje diversos professores dentro das próprias redes que estão afastados ou procuram um afastamento constante, a gente tem um problema, assim, do funcionalismo público que se sente detentor e que jamais vai sair de sua função e ele acha que ele pode, por sua vez, se afastar no momento que ele quiser. Inclusive, recentemente, teve um projeto de lei absurdo na Assembleia Legislativa onde colocava que os professores que estivessem em manifestações teriam as suas faltas abonadas. Caramba! Você cria um cenário que o poder público não ajuda, a burocracia não ajuda e a própria categoria, não generalizando, deixando isso bem claro, mas uma parte da categoria não ajuda, isso é complicado e isso não se reflete só na parte da educação, isso reflete na polícia, isso reflete na saúde, por isso que cada vez mais a gente terceiriza a coisa. Não é terceirizar, não é a saída ideal, mas é porque você consegue dentro de um cenário público onde tem uma parte sim acomodada, onde tem corrupção, onde, enfim, tem N coisas, a burocracia é grande, dentro da parte privada você consegue diminuir. Então, por isso, a tendência do Brasil é uma grande privatização de N áreas, embora não seja o ideal, logicamente, se fosse correto, ter uma administração direta do Estado seria bem maior e seria muito mais econômico, mas, sem sombra de dúvida, o problema é amplo, não é uma forma de boa, passa por uma reestruturação política, porque hoje, infelizmente, e eu falo com conhecimento de causa, muitos políticos só pensam na própria reeleição, então isso, as ações deles não são voltadas para a efetividade, são voltadas... Só um parêntese aqui, Conhebre, era exatamente isso que eu estava pensando agora, isso que você está falando agora, porque, por exemplo, você falou que alguém lançou um projeto de lei para abonar as faltas de um professor que está numa manifestação. Certamente, eu falo sem conhecimento de causa, mas, muito provavelmente, essa pessoa tem algum interesse ali. Ela não está pensando no Brasil. é uma deputada que é presidente da Associação dos Professores. Exatamente. Exatamente isso que você está falando. É um sentimento de... É muita... Lógico, tem que ter a defesa da categoria, até porque foi a categoria que a colocou lá. Não estou falando que não tem que ter. A gente não pode só... Eu não posso chegar e colocar... Lógico que não é da minha competência, mas só um exemplo bem tosco. Colocar um projeto de lei que eu vou aumentar em mil por cento o salário dos militares ou, senão, os militares vão... Não vão pagar mais nada na vida. Lógico, na categoria, caralho, mas, assim, é condizente numa coletividade? Não é. Entendeu? Então, a gente tem que, sim, pensar nisso. Só que o grande problema, eu acho, que passa pela reforma política, que são as ações dos políticos, não generalizo, mas, nesse caso, infelizmente, a maioria que eu sou, assim como os políticos, são as exceções, eles pensam não em efetividade, mas eles pensam na reeleição, agradar grupos específicos que vão trazer votos específicos, que vão o manter no governo. Então, o pensamento do coletivo, infelizmente, passa longe na política. Eu vejo duas coisas, assim, de fora e de muito longe, eu vejo duas coisas. A primeira delas é que muitos políticos, eles dependem da política. E a partir do momento que o cara depende da política, o único dinheiro na vida que ele tem é da política, ele não construiu nada na vida dele, e todas as fichas dele estão na política. Então, ele não vai largar aquele osso de forma nenhuma. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, também, que eu observo, é que, assim, se o cara, o que eu fico pensando, se o cara fizer um bom trabalho durante quatro anos, cara, será que ele vai precisar se preocupar com a eleição? Porque eu vejo que todos os políticos, assim, esses políticos mais errados, os caras trabalham para a cada quatro anos se reelegerem. Tipo, o cara não trabalha para pensar assim, cara, o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu não vou precisar nem trabalhar na minha eleição. Ô, Tiago, eu vou te falar que no mundo ideal seria isso, que quem trabalhasse correto quatro anos não se preocupasse, por exemplo, em qualquer coisa da publicidade, etc., que a população ia acompanhar e reconhecer. O mundo ideal seria isso. Mas a gente vê constantemente, até colegas em outras, em várias esferas, que fazem excelentes trabalhos, abnecam sua vida pessoal em prol da vida pública e quem reelege é o cara que no final comprou o voto. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente volta àquela questão que a gente estava falando anteriormente. As pessoas, elas não conhecem a parte pública, elas não acompanham política. Elas rejeitam a política já por essência. Político, vagabundo. Generaliza. Coloca tudo num baleão comum. E muitas vezes, algumas, eu volto a falar para não generalizar, algumas pessoas são as primeiras a pedir R$50,00 para votar, R$100,00 para votar. Eu falo com propriedade, assim, aqui a gente não arruma emprego, aqui a gente não dá cesta básica, nunca fiz. Estou há dois anos já no mandato. Eu tenho meus projetos sociais, isso eu tenho, isso eu faço arrecadação de alimento, a gente entrega para as pessoas carentes. Mas vir na minha porta do meu gabinete e me pedir emprego e cesta básica não vai ganhar e não vai acontecer. Mas mesmo assim, Tiago, estou há dois anos já. Toda semana, no mínimo, aparece três ou quatro. Então, porque essa é a cultura que se criou. Essa é a cultura que se criou. independente de eu fazer um bom trabalho ou um mau trabalho, se eu não der, um exemplo, não dou, mas se ela vai do lado e ela recebe, se eu faço um bom trabalho, ela fala, pô, legal, eu faço um bom trabalho, para a gente entender uma cesta básica. Isso a gente está falando em alguns casos, mas acontece, acontece. Então, eu acho que tudo isso passa pelo sentimento de pertencimento, passa pela escola e a gente conhecer um pouco mais dos nossos direitos, dos nossos deveres. E isso é até uma coisa que me deixa, talvez até meio, eu fico meio, não é triste, mas eu fico meio bolado, assim, e cara, isso é cultural, e cultura, a gente não muda em anos, cultura a gente muda em décadas, quiçá séculos. Então, esse mundo ideal, que a gente está conversando aqui, esse Brasil ideal, provavelmente a gente nem vai ver, provavelmente, talvez nem os nossos filhos vejam, é uma parada que vai acontecer daqui a, pô, tomara que não, mas daqui a 80, 60, 100 anos, tomara que não, mas, isso não quer dizer que a gente tem que desistir, já que a mudança é cultural, vamos desistir, vamos deixar o barco ser tocado por qualquer um. Então, o cidadão, ele tem que ter a consciência do seu papel, independente dele querer se candidatar ou não, todo mundo tem o seu papel. E o que é que você fala, Coimbra, para esse jovem que está acompanhando aqui a gente, principalmente, o cara é um concurseiro, um candidato ou um jovem militar, o que é que você fala sobre isso, sobre esse papel que todos nós, cidadãos, temos que ter? O que é que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente tem que fazer para ser um cidadão mais ativo, um cidadão que está ajudando o Brasil e não prejudicando ele? As forças, elas têm várias frases, são bordões que servem para aprender hoje, eu vou usar uma delas, a palavra convence o exemplo arrasta, para ser um cidadão exemplo, para ampliar isso, é só você ser o exemplo, você ser o exemplo, isso vai ser refletir na sua família, futuramente nos seus filhos, nos seus amigos, isso se reflete pouco a pouco, mudar de forma ampla é difícil, que nem você colocou, Tiago, talvez nossos filhos, nossos netos não vejam as mudanças que nós hoje estamos comentando e sonhando, mas de ponto em ponto, dentro da dimensão do Brasil, a gente vê diferentes tipos de cultura, a gente vê diferentes tipos de respeito em inúmeros estados, e a gente não precisa ser hipócrita, a gente passa no sul, quando vai para o sul, às vezes é uma população muito mais respeitosa, a gente vai, não, não, vou te falar, não generalizando, mas isso é cultura, a gente vai no Rio, tem alguns estresses, então assim, isso significa que de pouco em pouco, culturalmente, o Brasil é muito grande, mas a gente consegue mudar a nossa família, a gente consegue mudar a nossa rua, a gente consegue mudar o nosso círculo de amizades, a nossa cidade, e de pouco em pouco, utilizando do próprio exemplo. Então, essa é a mensagem, que a palavra convence, o exemplo arrasta, e sem sombra de dúvidas, até como inspiração própria, o próprio militarismo, ele acaba trazendo isso à tona, você ser um militar, enfim, é sentimento único, porque se você teve a oportunidade de passar, eu tive a oportunidade de passar, com certeza, quem está nos assistindo, vai ter a oportunidade de passar, e vai sentir a oportunidade de ser um exemplo sim, porque a família, já o olha como exemplo, os amigos, já o olhar como exemplo, quando se torna militar, se torna referência, então, se torna, às vezes, a última palavra no grupo, só por ser militar, porque já é uma referência, então, é utilizar essa referência, que com certeza muitos, vão ser aí no futuro, de forma positiva, de forma próspera, e do bem, para cada vez mais transformar a sociedade. Legal, e eu sempre falo para o pessoal, anota os bisus aí, que são dados, eu acho que, duas coisas aqui, que o Coimbra falou, que você tem que anotar aí, que eu acho que são a chave, para muita coisa, que pode mudar na sua vida, e na sociedade, a primeira delas, que ele falou, é a questão do pertencimento, quando a gente não se sente, pertencente a algo, a gente não vai ligar, para aquela coisa, então, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa, que ele falou, é a questão do exemplo, na palavra, quando você fala, você pode até convencer alguém, mas quando você faz, quando você dá o exemplo, aquilo ali, arrasta todo mundo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, então, dois bisus aí, muito forte, do Tenente Coimbra, para vocês, e Coimbra, para a gente finalizar aqui, a nossa live, cara, eu queria te pedir, como um representante público, como um representante aí, do Estado de São Paulo, um representante do Brasil, fala uma palavra, para aquele jovem, que está pensando assim, cara, está pensando exatamente, o que a gente falou hoje, cara, política é uma merda, toda política é vagabundo, o Brasil não tem mais jeito, aquele cara que está desiludido totalmente com o país, aquele cara que acha que, ah, tanto faz se é o Lula ou o Bolsonaro presidente, tanto faz, eu não estou nem aí, fala, o que você fala para esse cara? Eu falo, porque eu já estive na pele desse cara, embora eu sempre tenha gostado de política, eu já pensei, caralho, o Brasil não tem mais jeito, quando eu sair da força, eu vou me mudar para outro país, eu vou procurar, eu acho que na vida a gente, ou é mais um, ou a gente enfrenta, que diminuiu a bateria aqui, voltou, ou a gente enfrenta o problema e resolve, se transforma, se tem um problema, a gente se coloca à disposição, dá cara a tapa, então, seja você um resolvedor de problema, se você acredita que o Brasil não tem mais jeito, comece por você mesmo, comece pontualmente, dá o exemplo, comece a combater as práticas erradas, que eu tenho certeza, que dessa forma a gente vai mudar o Brasil, então, esse foi o meu sentimento, quando eu acompanhava a política, eu falei, puta, política é realmente complicada, eu gostava, mas eu falava, pô, ninguém acerta, a gente tenta um, ele erra, a gente tenta outro, ele erra, então, na hora que realmente, eu entendo o sentimento da população, eu falava, caralho, é tudo igual, desculpa até a expressão, é tudo igual, e aí, eu me coloquei à disposição, já que é tudo igual, eu vou ser diferente, então, não estou falando para as pessoas entrarem na política, mas isso é um sentimento de vida, a diferença tem que começar por nós, não adianta você reclamar dos benefícios, e furar a fila, não adianta você reclamar dos benefícios, e fraudar alguma coisa, não adianta você reclamar dos benefícios, mas esconder um troco errado, que é dado em uma padaria, então, assim, o exemplo começa pela gente, e o exemplo é uma grande bola de neve. Show de bola, então, Clíber, finalizando aqui com chave de ouro, a nossa jornada da prosperidade, a gente teve a oportunidade, durante a semana inteira, de falar com pessoas muito inteligentes, pessoas que trouxeram conteúdos muito legais aqui para a gente, eu queria te agradecer mais uma vez, imensamente aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui, em estar contribuindo aqui para a nossa jornada, e as portas aqui estão abertas, para sempre que você puder e quiser trazer mais conteúdos aqui, para a galera que me acompanha, é sempre muito bom. Fechar, Thiago, eu que agradeço a sua oportunidade, fiquei muito honrado pelo seu convite, fiquei mais honrado ainda em poder fechar, esse grande seminário que você deu, é mais uma iniciativa tua brilhante, e continua contando comigo, você é um grande parceiro, você é um grande amigo, eu tenho certeza que faz um trabalho bem bacana, incentivando esses jovens, e dando, não só incentivando, mas dando qualidade de ensino, enfim, colocando eles no caminho correto, para serem aprovados no concurso, e é um trabalho fundamental, eu sou o exemplo que arrasta, que faz a diferença na vida de muitas pessoas, é incontável, imensurável, é a quantidade de famílias que vão ser beneficiadas, por conta do seu curso, por conta do seu trabalho, que vão ter uma reeducação de vida, então, é brilhante, então, parabéns pelo seu trabalho, continua contando comigo, você que está nos assistindo, não conhece o meu trabalho, acesse as nossas redes sociais, e você que veio pelo meu canal, e não conhece o trabalho do Thiago, acesse as redes sociais do Thiago, eu tenho certeza que tem muita coisa lá, para eu nos aproveitar, pessoal, obrigado, e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Coimbra, fica com Deus, tchau, tchau. Valeu. E é isso aí, pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, aliás, deixa eu abrir aqui, os comentários, rapidinho, tá, fala para mim só, o que vocês acharam, o que é que vocês gostaram, né, o que é que vocês aprenderam, durante essa nossa jornada da prosperidade, né, eu realmente, estou muito feliz, que a gente está finalizando com chave de ouro aqui, foi uma semana muito legal mesmo, a gente conversou com pessoas muito legais, olha aí, o Sérgio, meu amigão lá, continua trocando ideia, show de bola, e aí pessoal, vocês gostaram da jornada da prosperidade? Espero que sim, tá, muito bom, tá, os, todas as, olha aí, até meu pai está aí presente, todas as lives, tá, elas estão aqui salvas, no feed, semana que vem, eu vou colocar, também lá no meu canal no YouTube, Thiago Henrique, Elite Bill, tá certo, para que vocês possam acompanhar por lá também, beleza? Se de repente você perdeu alguma dessas lives, elas estão aqui salvas, acompanha, cara, toda live, ela teve muito conteúdo, bacana, né, conhecimentos, discussões relevantes, como a gente fez hoje, com o Tenente Coimbra, tá, então, muito obrigado, olha aí, o Maltama com a gente também, Denis Sandro, né, muito obrigado a todos vocês, 2021, a gente vai ter muita coisa legal, tá, várias jornadas aí, para a gente poder se desenvolver também, tá, muito obrigado pela presença de todos vocês, fiquem com Deus, fé na missão, e até a próxima, tchau, tchau.